Só minha cama sabe Só minha mente lembra Quando penso em nós dois, dez minutos depois tem um oi digitado Que outra vez não vai ser enviado, tô evitando maiores estragos Saudade daquele dia que eu não posso falar Daquela pessoa que eu nem vou citar Ainda bem que paredes não falam, janelas abafam Espelhos não sabem jogar Ainda bem que o quarto é aliado e o tudo calado Não vai nos entregar Saudade daquele dia que eu não posso falar Daquela pessoa que eu nem vou citar Ainda bem que paredes não falam, janelas abafam Espelhos não sabem jogar Ainda bem que o quarto é aliado e o tudo calado Não vai nos entregar E quando penso em nós dois, dez minutos depois tem um oi digitado Que outra vez não vai ser enviado, tô evitando maiores estragos Saudade daquele dia que eu nem vou citar Saudade daquele dia que eu não posso falar Daquela pessoa que eu nem vou citar Ainda bem que paredes não falam, janelas abafam Espelhos não sabem jogar Ainda bem que o quarto é aliado e o tudo calado Não vai nos entregar Saudade daquele dia que eu nem vou citar Daquela pessoa que eu nem vou citar Ainda bem que paredes não falam, janelas abafam Espelhos não sabem jogar Ainda bem que o quarto é aliado e o tudo calado Não vai nos entregar Quem gostou faz barulho aí, obrigado